Não fique procurando receita de bolo. Não fique procurando receita para uso de gráficos. Muita gente entra em contato comigo. Vocês vão ver aqui, procura nos comentários depois de uns dias que vocês vão ver. Sérgio, que gráfico que eu uso para isso? Sérgio, que gráfico que eu uso para aquilo? Sérgio, que gráfico que eu uso para prosperar? Que gráfico que eu uso para resolver um problema X? Não fiquem procurando essas receitas. Não funciona. A utilização de gráfico, ela advém de uma avaliação realmente do caso. E aliás, em avaliações, nem sempre os gráficos são também o meio mais indicado para uma solução. Então, não fique procurando receita. A maioria delas não vai servir mesmo para todo mundo. Por quê? As pessoas têm problemas, às vezes até semelhantes, mas em função de eventos diferentes, são causas diferentes. David Tansley, ele falava já lá atrás, década de 70, o grande David Tansley, que nós devemos deixar que a matriz do desequilíbrio selecione o corretor, selecione o meio de atuação. Então, eu vejo muita gente aí na internet procurando receita. E pior, eu vejo muita gente dando receita. Ah, para resolver tal coisa, gráfico X, para resolver tal coisa, gráfico Y e tudo mais. Não fique atrás disso. Procure fazer uma boa formação. Procure realmente conhecer os gráficos, as características dos gráficos. Procure descobrir formas de como avaliar e chegar até o meio que você realmente necessita. Seja para você, seja para o seu consulente. Você vai ver que seu trabalho vai dar um salto, ok? Radiestesista, que fica dependendo muito de receita pronta, ele ainda tem muito o que aprender. O radiestesista mais preparado, ele sabe como misturar os ingredientes, ele sabe como desenvolver a receita que ele vai usar para um determinado caso, ok? O radiesteista mais preparado, ele sabe como desenvolver a receita pronta, ele sabe como desenvolver a receita, 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 ele sabe como